De calça leg vou passando hoje quando o vagabundo Vou passando, vou passando hoje quando o vagabundo Calcinha marcando, hoje eu vou sentar com tudo Calcinha marcando, hoje eu vou sentar com tudo As gatinha vai passando, mandando beijinho As lindinha vai passando, mandando beijinho Mas as gatinha vai passando, mandando beijinho Mas as lindinha vai passando, mandando beijinho Que elas tão tudo debaixando Com a mão no joelho Que elas tão tudo debaixando Já que tu tá de onde rindo Tá ficando chapadinho Então rala Então rala Vamos fazer um jogo Eu gozo e você goza Desço rebolando e tu tacando a piroca Desço rebolando e tu tacando a piroca Vamos fazer um jogo Eu gozo e você goza Vamos fazer um jogo Eu gozo e você goza Desço rebolando e tu tacando a piroca Desço rebolando e tu tacando a piroca Onda pra baixo, onda pra cima Sente o clima, vai de quatro Onda pra baixo, onda pra cima Vai de quatro, sente o clima Onda pra baixo, onda pra cima Sente o clima, vai de quatro Onda pra baixo, onda pra cima Vai de quatro, sente o clima Você ganha de tomar, toma Você ganha de fazer, faz Se cansar de toma, toma, se cansar de fode, fode Oh, oh, fode, fode Tô vindo assim, bota, oh, bota com vontade Bota, bota com vontade Mete, 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 mete com a mão dentro